Primeiro torneio do Projeto Pedra Branca, Agrovilha 16, com o nosso amigo Leque Samuel. O torneio foi dia 11 de nove de 2021. Jovem, com 16 anos, no time da 14, foi artilheiro com 7 gols. No time do Iboros, Calango, foi campeão. Desceu por 1 a 0, o time da 14. E teve o goleiro menos rasado, o melhor goleiro do torneio, Lomba. O goleiro Lomba, recebe a premiação da mão de Leque. O jovem, Matheus, com 16 anos, com 7 gols, recebe a premiação das mãos de Leque. Coloca nas imagens, primeiro, o artilheiro com 7 gols, menino jovem, garoto, com 16 anos, o Projeto Pedra Branca, na tela. Aí vocês estão vendo aí, o garoto, Matheus, menino jovem. Participou aí do primeiro torneio aqui na Agrovilha 16, com o nosso amigo Leque Samuel. O torneio deu início às oito e meia da manhã, envolvendo várias equipes da região. E o garoto foi artilheiro com 7 gols e acaba de ganhar o prêmio. Projeto Pedra Branca, Agrovilha 14, vice-campeão. O time do Ibó, Os Calangos. Mas, rapaz, que nome é esse, Os Calangos? Os Calangos? O time do Ibó foi campeão. O nome do time não importa. Portanto, ele vai ser campeão. Escreveram o seu nome aí do torneio de Leque. Goleiro Lomba, o jovem Matheus. Matheus Conceito, goleiro Lomba, o melhor goleiro do torneio. Ibó, Os Calangos, campeão. Saíram aí com o seu bolsinho aí, ó. Ó. Troféu, medalha, parabéns, Leque. Parabéns, Samuel. Parabéns, Samuel. Parabéns, Samuel. Parabéns, Samuel. Parabéns, Samuel. Parabéns, Samuel.